Vamos ver como é que foi o quente treino do Cruzeiro que está se preparando para a Libertadores, Vibrantiano, olha só. Mas depois de uma conversa longa aí com os jogadores, o Marcelo Oliveira botou o pessoal para treinar e ó, chegado, treino chegado. Mas depois esteve ali, ó. Não, tudo uma boa, né? Tal, tranquilo. O time que tem, o Williams, tem que chegar junto mesmo. Tem que chegar junto mesmo. Para pegar o São Paulo, como é que vai ser, Vibrantino? Olha, Léo, concentração total, respeito ao adversário, mas vamos com as nossas tradições, né? Porque, você sabe, São Paulo e Cruzeiro são muitas Libertadores em campo. O Paulo André já prendeu aí na bola, estou vendo o lance dele ali, está prendendo aí na bola. Você viu ali o Bruno Rodrigo que já está também, né? É um jogador que a torcida vem pedindo muito, né? É um jogador que já ganhou a confiança do torcedor. Leandro Damião, está aí. Justamente. Uma partilidade à parte. Será que volta já? Volta, volta. Quarta-feira está lá, firme e forte. Aí, ó, treinando cabeçada. Um abraço a meu amigo Pasqualini, que é palmeirense, que está nos assistindo aí. Ó, daqui a pouquinho a gente vai ver aí, olha só, o flagrante aí, ó. Marquinhos. Rolando de dor. O que que aconteceu? Suspeita de fratura no dedo médio da mão direita. Depois foi um pisão do Pará, obviamente, involuntário. Involuntário, é. Não, lógico. Olha só, muita dor. Mas aí o Marquinhos foi examinado na noite passada, ele teve uma luxação. Ele volta aos três na toca esta tarde e deve estar liberado tranquilamente para enfrentar o São Paulo. É, só contusão de luxo, luxação. Luxação? Luxa. Gostei de ver o Riascos aí, viu? Olha, nós vamos dar aí pra vocês lá, ué. Muito bom ver o Riascos. Aí junta com o Jô e com o André. Ai, ai, ai. Bom, tá aí, ó, a proteção já com a qual ele deve jogar na próxima partida, né? Se até lá ainda tiver alguma dor, algum risco, né? Tá aí o Marquinhos. Um jogador importante, né? Já fiquei com esse dedo machucado. É ruim demais. Mas vai dar tudo certo aí. Quem sabe até semana que vem. É isso aí. Bom...